TV Menorá Apresenta Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem Com o Pão. Hoje em Dois Irmãos, para conversar aqui com o Éder e com a Paula, né? Falar um pouquinho mais desse período, como vocês têm sempre aqui acontecido através do programa De Bem Com o Pão. A gente traz aqui os irmãos testemunham para vocês da eficiência, da eficácia, do trabalhar, dos materiais da Editora Vendo Sul na vida de cada um e que em nome de Jesus sirva para você motivar, animar você aí a ter contato com todo esse manancial, essa grande mesa, esse grande buffet espiritual fornecido aí pela Editora Vendo Sul. Tudo bom, Éder? Tudo bom. E a Paula, tudo bem, Paula? Tudo bem. Então está aqui hoje o Éder e a Paula. A Paula já disse assim, vou botar o Éder mais perto do Marcelo e que o Éder vai falar mais, né? A gente pode usar de estratégia, jogar o microfone e falar, a gente sacaneia ela, né? Não, está tudo certo. Então está aqui, Éder, a gente aqui, como é Com o Mundo de Bem Com o Pão, a gente sempre pergunta para o pessoal assim, tem algum material que lá no início da conversão cristã chegou, por mais que, né, pudesse estar frequentando outra igreja, mas de repente viu aquele material e não, está aqui, achei o que, o que não, olha, onde estava escondido isso, gente? Que agora foi ter uma conta de saber disso aqui através dos materiais. Tu tem assim, tu lembra qual o material assim que tu primeiro tocou e que foi aquele que impactou assim na tua vida com relação ao movimento da Igreja de São Jesus? Amém. Material assim, em si não foi material mesmo assim, né, de leitura e de áudio, né? Foi mesmo as ministrações, né, que estava dando, se não me engano, a cura interior, né? E aquilo ali foi, para mim, foi maravilhoso, né? Eu chegava em casa assim, maravilhado com o que eu ouvia, né? Porque eu nunca tinha ouvido isso, né, em nenhum outro lugar, né, que eu frequentava, porque eu frequentei muitos lugares, né, onde falava que era bom, eu estava enfiado, né? Então assim, aquilo ali me chamou muita atenção. Foi mesmo as ministrações, né, e a palavra mesmo, a palavra pura, né, palavra esmiuçada para ti, né? Foi frequentar os cultos, frequentar as escolas e assim, os seminários, que tu sentiu que, ó, é aqui o lugar. Amém, isso aí mesmo. Que bênção e cura interior, quem não é impactado com esse material, cura interior, tanto a básica como a aprofundada, uma revelação grandiosa que realmente o senhor trouxe para o seu povo e que faz grandes maravilhas no nosso interior, né? Tem esse processo realmente de curar a nossa alma, curar o nosso coração lá, né, de muitas mágoas, feridas, rancor, tirar muitos enganos também da nossa mente, né, e definitivamente quebrar aquela barreira que impediu o crescimento do Espírito Santo dentro de nós. Agora está lá o Espírito Santo podendo avançar em nossa alma e tomar conta. Em nome de Jesus, que tome conta logo, né, Paulo? Que em nome de Jesus, venha aí o Espírito Santo e tome conta. E, ó, Paula, como é que foi, Paula, assim, a tua conversão inicialmente, assim, com o teu primeiro contato, né, conversão, né? Conversão que os testemunhos não vão entrar no programa da Elisama, né, Elisama? Está aí no Janela do Céu, né? Mas qual foi o primeiro contato, assim, que tu teve com os materiais? Primeiro foi os louvores que o irmão Milton passava para a gente, né, que a gente ouvia em casa. Então, isso me chamava bastante atenção, né, porque era muito diferente e eu gostava muito de ouvir, né, no começo. E no começo, assim, da igreja eu lia todos os materiais, né, assim, foi um trabalhar bem grande na minha vida que eu li todos os materiais. Só que depois de um tempo, assim, Deus fez muitas curas, sim, ele operou várias coisas, né, mas depois eu fui relaxando, né, e deixando de ler um pouco. E agora, de novo, a gente está lendo a amargura, né, e rejeição e o bem, imitação da vida, né? E todos esses materiais novos que estão sendo colocados agora, né, eles falam muito com todos nós, né, porque a gente vê a situação que a gente está, a gente depende disso ali para a gente obter a cura, né, porque a rejeição, assim, desde infância, né, eu sentia muita rejeição dentro de casa, dentro da família, no colégio, né, e Deus, ele me curou, porque hoje eu vejo a diferença, né, assim, toda vez que eu sinto, eu volto a ler o material, né, que nem a cura interior, eu já li várias vezes, né, tanto é que toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu volto a ler o material, porque Deus me renova cada vez mais um pouco, né, só que Deus, ele pede que a gente não venha só ter o conhecimento, né, agora chegou a hora da obediência, né, e eu vejo que, como a gente é falho nessas áreas, né, porque muito a gente fala e pouco a gente pratica, né, que nem eu leio muito e muitas vezes eu não expresso aquilo que eu estou lendo, né, e Deus, ele quer que eu venha expressar, né, que eu venha ter essa obediência, porque Deus fala que sem a obediência eu não vou ser curada, né, então eu vejo que muitas áreas da minha vida Deus já curou porque eu estou obedecendo, né, tanto é que na rejeição, Deus, assim, nesse seminário que houve faz um mês agora, né, eu nem sei bem certinho o dia, mas Deus, assim, eu creio que Deus operou grandes coisas dentro de mim porque eu senti uma diferença muito grande quando eu saí de lá, né, eu senti que Deus tirou aquele sentimento que eu tinha uma amargura muito grande com Deus, né, que eu passei uma tribulação, né, na vida da igreja e Deus, ele acabou, assim, faz cinco anos e eu sentia sempre uma coisa que eu não conseguia um contato com Deus porque eu sabia que eu estava amargurada com Deus, né, porque eu consigo liberar o perdão naturalmente porque eu vejo a pessoa, mas com Deus era mais difícil, então sempre que eu chegava na presença de Deus, as orações e tudo mais, eu sempre sentia aquele sentimento de que eu estava amargurada, que eu estava indo com aquele sentimento, né, naquela área, mas muitas vezes eu não queria entregar verdadeiramente para Deus, né, então eu voltava a ler os materiais e ainda volto, né, mas eu sei que no seminário Deus me curou e eu tenho essa realidade porque eu saí diferente e hoje quando eu lembro da situação, eu não lembro mais com aquele sentimento, né, porque foi Deus quem tirou, né, em nome de Jesus. Então eu estou vendo aqui que o casal, o que mais impacta mesmo é a questão de estar presente nas administrações, mas, né, não quer dizer que o livro ou o CD ou o DVD não vai impactar, mas mais, assim, me parece, pelo que vocês estão passando aqui, mais impacta é realmente estar presente nas administrações, poder estar ali recebendo naquele momento sendo ministrado. Quero aqui aproveitar a deixa do Éder e da Paula com respeito a assistir as administrações para falar do site pãodejudá.com.br, do qual você lá tem a possibilidade de assistir ao vivo. De repente não deu tempo, não consegui, estou longe da igreja que eu estou acostumado a frequentar e pá, perdi o culto. E agora, gente, então tem essa possibilidade de você assistir ao vivo também o culto através do site pãodejudá, viu? Você entra lá no site pãodejudá, tem lá o menu, né, igrejas ao vivo, tem o ao vivo e tem a TV aberta, né? E também tem lá o menu igrejas ao vivo. Clica lá, procura pelo estado primeiro, e depois a cidade onde você quer assistir o culto, e pode assistir o culto, administração, seminário, semiescolha, assim vai. Se você estiver passando naquele horário, né, está lá o quadro de horários também no site para você poder saber que administração passa, em que dia da semana passa e que horário passa. Você vai poder assistir ao vivo lá, tá? No momento que está passando lá, pode assistir. Agora, quero assistir depois? Tem mais essa possibilidade, né? Eu estou na estrada, estou viajando, não estou com telefone, porque agora até pelo telefone você assiste, né? Mas se estiver dirigindo vai ser ruim, né, assistir administração, aquela história de um olho no peixe e outro no gato, né? Vai prestar atenção na estrada e também na TV pelo telefone. Então pode viajar tranquilo, prestando bem atenção aí na estrada. Chegou em casa ou chegou no local onde tem acesso à internet, acessa lá e vai poder ver a administração que ficou gravada no site lá para você poder assistir. Aproveitando essa deixa aqui, né, que vocês comentaram com relação a ter essa experiência de gostar de assistir os materiais de administrações, né? Então está aí o site Pão de Judá com esse recurso maravilhoso. Além disso, ainda temos lá orações, tem textos, tem que a gente pode compartilhar o texto, está lá mais para o final do site, assim, da página da home, tem lá textos aqui chamados artigos, né? Você pode compartilhar também, mandar para o teu Facebook, mandar para o teu WhatsApp, mandar para os teus contatos de e-mail e o pessoal vai receber lá uma mensagem contida lá, sendo trazida da Palavra de Deus para que possa compartilhar com os teus aí, beleza? É, vocês tiveram essa experiência também aí de cuidar da livraria que ficava dentro da igreja de dois minutos. Como é que foi essa experiência aí? Essa experiência foi bem, assim, gratificante, né, e bem trabalhada também, porque a gente, logo no início da igreja, né, com os missionários Marcos e a Neuza, né, eles tinham a livraria, aí depois veio a direção que missionário e que pastor não ficaria bom para dirigir a livraria, né, porque tem outros encargos, né, aí foi repassada para nós, né, então. Então a gente teve, assim, bastante experiência, porque é de se envolver mais com a igreja, né, porque a gente tinha que montar a estrutura, tinha que preparar os estandes, né, as coisas, preparar, limpar, deixar bem apresentado aos irmãos também, né, e, então, assim, nessa parte a gente teve bastante experiências, né, com isso, né, e com a venda de materiais também, né, que a gente teve bastante experiência, a gente começou, a gente conheceu muitos materiais também por causa disso, né, então foi para nós, assim, para mim, né, foi uma experiência muito boa também, né, de crescimento, assim, por, também, assim, porque no começo da vida da igreja, né, muitas vezes, né, a gente não quer ir todos os dias, todas as vezes, né, então, assim, aquilo ali foi, eu vejo que foi o senhor que fez, né, porque nós tínhamos que ir, porque nós tínhamos a livraria, né, e eu também na época cuidava do áudio, né, e do vídeo, né, então eu tinha que estar presente, eu tinha que ir em todas, né, todas as administrações, todos os cultos tinham que estar ali, então isso ali foi muito gratificante, né, hoje eu vejo, assim, como aquele alimento foi bom, né, foi necessário para hoje nós estarmos aqui. Que beleza. Paula, e essa experiência da livraria, assim, tu lembra, assim, para contar um pouquinho para nós, curiosidades do povo de dois irmãos, claro, são cinco anos, para eles, que nem a Paula falou, né, nesse tempo, mas já naquele tempo, cinco anos atrás, né, o que é que o pessoal mais comprava na livraria, assim, tu viu que botava o material, era pão quente, chegou ali, o pessoal, opa, esse aqui eu quero. A cura interior, né, expôs em modelação e depressão, né, foi os que mais vendiam, assim, no tempo, há cinco anos atrás, seis anos, na verdade, né, eu trabalhava dentro de uma firma de calçadas, né, e dentro da firma eu levava o material para vender. Então, muitas pessoas, assim, colegas minhas de trabalho, né, compravam o livro meio que por obrigação, né, por eu insistir em vender, né, e também porque Deus queria, né, que elas recebessem aquele material. Então, muitas pessoas, amigas minhas, né, que hoje ainda não estão na vida da igreja, né, mas já foram restauradas com o material, né. Uma amiga minha, né, que na época a gente trabalhava uma ao lado da outra, tinha muitas dificuldades e ela levou, eu presentei ela com esposa em modelação. E hoje ela restaurou, o material restaurou o casamento dela e ela vive em paz com o marido dela, né. Então, Deus, ele faz todas essas obras, né, e a gente muitas vezes nem imagina que é feito, que Deus só precisa desse vaso aqui para levar o material, né, que a gente não é nada, a gente não precisa, que nem eu sinto muita vergonha, né, muitas vezes, né, e Deus, ele me colocava, assim, que eu não precisava, que Deus era que fazia aquilo ali que eu deveria somente obedecer, né, que era levar o material, oferecer e esperar que fosse vender, né, porque era o Senhor que trazia as pessoas para que comprassem, né. E, assim, foi uma experiência muito gratificante, assim, né, que nem o Éder falou, porque muitos materiais a gente, às vezes, não dá valor ali na prateleira, né, mas quando a gente compra ele, a gente pega ele, dá uma olhadinha, vai lá e coloca o preço, a gente pega para ler, né, porque é muito bom quando a gente toca naquilo ali, né, quando os nossos olhos tocam, eles sentem que ali o Espírito está precisando daquele material, né, Deus toca dentro de nós para que a gente venha ler aquele material, né, e, assim, é muito gratificante, porque todos os materiais que a gente tinha, eu pegava para ler, né, e tanto é que quando eu fazia o pedido, eu já fazia o meu junto, né, porque Deus, ele já mostrava que a gente tem que se alimentar daquele material, porque ali está a cura, né, que nem a rejeição, a amargura, a gente, muitas vezes, a gente acha que a gente não tem, mas se a gente for ler, que nem o Depressão, todos nós temos, né, e ali está a cura, porque se a gente for ler, a gente vai ser curado, Deus vai restaurar, né, se a gente obedecer o que está ali e viver, Deus vai fazer a obra dentro de nós, né, Amém. É uma instrução, né, Paula, que está ali, e é uma instrução que vem da Palavra de Deus, tem uma seleção de versículos nesses livros que trazem o assunto, olha, a Bíblia tem 66 livros, né, um, olha, um monte de páginas, imagina a gente ir lá e garimpar versículo por versículo para saber o que fala sobre a depressão para que eu possa ter uma injeção aí para curar mais rápido, né, assim, tem essa, e ali já está esse trabalho, olha só o que Deus fez, Deus separou vasos que já fizeram essa seleção por assuntos, e hoje você tem livros que são auxílios para te levar até a Palavra de Deus, para você ali conhecer mais sobre determinados assuntos, como é o assunto depressão, que hoje nós temos o livro Livre-se da Depressão, como também tem o CD, né, para você lá. Às vezes não tem tempo de parar para ler, pode ouvir, no carro, numa viagem, quem sabe fazendo aquele Cooper matinal lá, o pessoal faz a caminhada, está lá com o fonezinho de ouvido, ouvindo o CD, né. Então está aí, tudo isso está pronto, sobre depressão, que nem a Paula falou, sobre cura, sobre como Deus quer que nós nos aprontemos, sejamos esposa, né, esperando o noivo, a noiva esperar o noivo, como é que nós vamos unir em matrimônio, como é que Jesus espera essa noiva, que é a igreja, que somos nós, para que a gente venha se formar, né. Está lá o esposa em modelação. Então, como isso tudo já está pronto, está garimpado, essa seleção de versículos pronta para que a gente possa estar recebendo hoje mais rápido, Éder. Isso é uma pílula, a gente vai ali, pega o livro, né, em vez de ler, o pessoal não lê, dificilmente consegue ler a Bíblia toda, né, de Gênesis, Apocalipse, em menos de um ano. O pessoal tem as suas atividades, tem que parar para ler, faz ali uma programação, e geralmente dá em torno de um ano para ler. Agora o livro, a gente lê, o dano da amargura, lê em uma hora, uma hora e meia, nem isso, né, quem lê devagar, uma hora, uma hora e meia lê. O livro pouco, pequeno, vai ler lá o Rejeição, dor curável, livro pouco, pequeno, vai ler lá o livro Portal para a Glória, né, um livro que fala sobre a salvação, olha que beleza, a gente poder, todas essas coisas, pequeno, agora vamos pegar os livros mais, mais encorpados um pouco, né, aí vamos pegar o Esposo e Modelação, vai ler o quê? Dois, três dias? Dois, três dias, já leu, já tomou conhecimento, já está tomando parte do que Deus quer para nossas vidas, pronto, agora é só começar, quem diz a Paula, praticar o que o livro está trazendo, que é a instrução divina para nossas vidas, e fazer daquilo o nosso dia a dia, né? Nós vamos fazer o comercial aí da TV, voltamos em seguida, hein? De Bem Com o Pão Legenda Adriana Zanotto